Fala noturnos, tudo bem com você? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Família Mandible, o novo livro da Lionel Shriver. Então, se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, dê seu like no vídeo e me conte aqui nos comentários o que você acha da escrita da Lionel Shriver, se você já leu algum dos livros dela. Me conta aqui a sua experiência com essa autora ou se você, a partir desse vídeo, vai ir atrás dos livros dessa mulher que é incrível. E já digo pra vocês que conheço pouco dela, li dois livros dela. Ela é a mesma escritora, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ela é a mesma escritora de Precisão Soar sobre Kevin. Mas daqui a pouquinho mais eu falo sobre ela e sobre os livros dela, mas já adianto que fiquei maravilhado com a obra e com o potencial literário que essa mulher tem. É fabuloso. O livro em questão é uma distopia. Ela vai falar sobre uma família, a família Monsaibol, sobre quatro gerações dessa família, na verdade. Sobre o patriarca dela, um velho rico que tá vivendo já numa casa de repouso, mas que é muito, muito cheio de dinheiro. E, ao mesmo tempo, uma outra parte da família que é mais distante, que vive no Brooklyn e que passa por certos trabalhos. Apesar de não ser pobre, são pessoas que vão acabar sendo mais influenciadas com o que vai acontecer nos Estados Unidos. E o que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão quebrados. O ano é 2029, que é de onde parte esse livro, que vai contar quase duas décadas dessa família. O livro conta a história de 2029 até 2047. E, em 2029, a Bolsa Americana quebra. Os Estados Unidos estão devendo para vários outros países ir para o FMI e está com vários problemas financeiros. O Estado está realmente sem conseguir pagar os funcionários públicos, sem conseguir contribuir com as coisas para a sociedade. Está completamente acabado. E o presidente, então, chamado de Dante Alvarado, decide que ele vai retomar a fortuna de todo mundo. Ele diz que o dinheiro que existe em Bolsa é um dinheiro virtual e que não vai mais existir. Qualquer riqueza que as pessoas tenham em casa, como desde barras de ouro a quadros muito, muito caros, deve ser entregue para o governo e porque o governo está precisando da ajuda dessas pessoas para fazer a sua retomada. E é sobre isso que o livro vai desenvolver a sua história. Contando como essa família, como essas quatro gerações, como essas quatro partes familiares vão se comportar a partir disso que é feito. Ah, e você deve estar se perguntando, Dante Alvarado, um nome hispânico, um nome latino do presidente dos Estados Unidos? E eu digo para vocês que não é só um nome. Aí já começam as discussões criadas pela maravilhosa Lionel Shriver. O presidente americano é um mexicano, nascido no México. O que atualmente não pode acontecer é que existe uma lei que diz que o presidente americano deve ser nascido em solo americano. Então isso impede que pessoas, mesmo que tenham ido muito novas e que tenham cidadania americana e tudo mais, que impeçam que elas concorram à presidência americana. E a maneira como ela coloca esse fato dentro do contexto da história é muito legal, porque ela faz uma alusão completamente irreal e que muitas pessoas poderiam se perguntar e poderiam achar que seria algo plausível de acontecer, que é do Arnold Schwarzenegger, um austríaco que já foi governador da Califórnia e é um ator mundialmente famoso, que ele concorresse à presidência. E no livro ele concorre, mas ele não ganha. Ele perde. E o primeiro presidente americano, na verdade, se torna o Dante Alvarado. E ele é um presidente de direita, um presidente do partido republicano. E isso já gera um outro contexto, porque normalmente os hispânicos e latinos estão mais ligados à esquerda, estão mais ligados ao partido democrata, e que ele está do outro lado e as medidas que ele vai tomando são medidas bem fortes. E a partir dessas medidas o país acaba ficando cada vez mais pobre, cada vez pior. E várias discussões vão acontecendo dentro do livro. Nas primeiras 200 páginas desse livro, é uma discussão a cada minuto, assim. E as pessoas estão falando sobre um assunto, e quando tu vê já tem um outro assunto sendo debatido, daqueles que tu precisa parar pra refletir sobre o que tu acha daquela situação. E a maneira como ela constrói essa história, colocando a família como um todo ali, pessoas até que não têm uma forte ligação e que têm pensamentos completamente diferentes, mostra como cada um dos lados reage a cada uma das situações, né? Então vai ter o cara ricaço que vai ficar muito indignado, porque tiraram o dinheiro dele, ele precisa devolver todo o dinheiro. Vai ter a família que é mais pobre, que vai achar que aquilo dali vai melhorar a vida dela, que aquilo dali vai fazer com que as coisas se impulsionem, que o país se renove, que as coisas melhorem. E entra dentro disso a questão de que existem algumas viagens no tempo dentro dessa história, né? Então de 2029 as coisas acontecem ali, tu vê o começo de tudo, o comportamento da família dentro daquele início, aí depois a história pula pra 2032, já vai ter passado três anos do acontecimento principal, então já tem um pouquinho de modificação no comportamento. E isso vai até 2047, onde tem uma mudança muito, muito grande em tudo que... Na vida dessas pessoas, inclusive na maneira como elas pensam. Tanto na maneira como elas pensam, como no desenvolvimento de vida delas também, né? Porque as pessoas vão ficando mais velhas, umas vão morrendo, as crianças da família Mandaibon, que eram crianças em 2029, vão ter quase 20 anos a mais no final do livro, então já vão ter um pensamento muito diferente, já vão estar entrando em faculdade, já vão estar trabalhando, e isso vai mudar muitas coisas. O que mais me fez ficar apaixonado por esse livro é essa capacidade de discussão, de trazer assuntos à tona que são muito, muito banais, assim, são assuntos muito pequenos. Um dos assuntos que é discutido logo no começo do livro vai da ideia de que a China quer que o número telefônico do DDI, né? Que a gente chama aqui no Brasil o número mundial de telefone, que é o primeiro número que vai antes da ligação, né? Quando você vai fazer uma ligação internacional, que dos Estados Unidos é simbólico, é o número 1, porque foi eles que inventaram o telefone, o do Brasil, por exemplo, é o mais 55, lá nos Estados Unidos é mais 1. E aí a China diz que ela quer esse número pra ela, e que esse número tem que ser dela, porque o dos Estados Unidos não é mais o número 1. E aí entra uma discussão de uma pessoa da família falando com outra, e aí dizendo assim, tá, mas dá isso pra China, não tem problema nenhum, isso daí não tem simbolismo nenhum. E aí a outra pessoa fala, não, mas quando eu for ligar pra fora, ou quando alguém me ligar, eles têm que saberem que eles estão ligando pro número 1, que nós somos o número 1 e tudo mais. E aí a pessoa diz pra ela assim, ó, nós não somos o número 1 há bastante tempo, olha como tá o nosso país. E ao mesmo tempo, quantas ligações por dia internacionais tu recebe? A não ser que tu trabalhasse... E aí eles entram dentro de um pouco de outro assunto, né, que dentro de uma das discussões surgem outras discussões, assim, que às vezes passa batido, mas outras vezes não, que nesse caso vai falar da xenofobia também, porque daí ela vai dizer assim, ah, não sei que tu fosse um indiano trabalhando numa empresa de telefone que fosse ligar pra fora, tu ia sentir isso mais todo dia, tu faz 100 ligações interurbanas por dia, tu não fez isso na tua vida inteira, então por que tu tá te importando com o mais 1? Mas tem toda a questão do simbolismo, tem toda a questão da discussão que é criada em cima de uma coisa que é inimaginável, que muito provavelmente ninguém nunca pensou em escrever sobre isso, que ninguém nunca pensou em falar sobre isso de uma forma mais aprofundada, e que, de tão banal que ela é, acaba realmente gerando uma discussão, porque chega em determinado ponto que uma pessoa diz pra outra, eles estão levando o mais 1 de nós, esse é o primeiro passo, eles vão chegar aqui, eles vão levar o nosso país, eles vão levar tudo que a gente tem, a gente não pode começar cedendo logo no primeiro pedido deles, e cara, o quão maravilhado isso torna uma discussão, torna algo literário assim, é muito, 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 muito fabuloso, gostei demais do livro, porém, ele existe uma quebra muito interessante aí, que talvez seja um dos únicos erros que a Lionel teve nesse livro, porque ela coloca muitas discussões no começo, nas primeiras 100, 150 páginas, ela faz o ritmo do livro ser alucinante, eu gastei um marcador de texto quase, gastei um post-it daqueles que vem no bloquinho com 20, gastei nas 100 primeiras páginas do livro, de tanta coisa interessante que ia acontecer nessa obra. Vou mostrar pra vocês aqui o meu livro todo marcado, vocês podem ver, as primeiras páginas são cheias de marcação, e já pro final isso acaba ficando mais raro, porque ela praticamente coloca tudo que ela tem pra colocar, pra situar o leitor, pra mostrar pro leitor o quão as coisas mudaram, o quão pesado tá sendo aquilo tudo, ela coloca tudo isso no começo do livro, nas primeiras 100, 150, até a página 200 ainda tem muitas discussões, mas depois ela vai mostrar o resultado disso tudo, o resultado de tudo que ela mostrou no começo da obra, o que torna um pouco, o que diminui o ritmo. Eu tava lendo o livro assim, dizendo, nossa, esse vai ser um dos melhores livros da minha vida, esse vai ser um livro incrível, vai ser seis estrelas de novo, é um livro fabuloso, e depois isso diminui. O ápice do livro é no começo dele. Apesar de que durante a obra ela ainda vai colocando outras coisas que são também discutíveis, a maneira como as pessoas reagem a tudo isso é uma maneira muito interessante também, é muito legal ver esse crescimento, ver esse desenvolvimento do personagem, em pouquíssimos livros a gente tem isso, é uma das coisas que eu mais sinto falta em livros e filmes, é de saber como os personagens ficaram depois daquilo dali, talvez por isso tantas séries de livros, por exemplo, Harry Potter com oito livros, tantas séries de filmes, trilogias e tudo mais, nos mostrem, e sejam tão magníficas por nos mostrar como essas pessoas vão ficando no decorrer do tempo. E esse ritmo cai, e aí a leitura, não é que o livro vira ruim, o livro não fica ruim, mas ele tava muito, muito bom, e tu espera que aquele ritmo alucinante continue durante todo o resto do livro, e não é o que acontece, porque ele diminui, tu colocar o ápice do livro no começo dele é bem perigoso e é o que ela faz nessa obra. Outras coisas que ela começa a discutir nesse livro que eu acho fabulosa, eu vou soltar pra vocês, só pra vocês verem o quão incrível é a dona Lionel Shriver. Uma das discussões principais do livro é a questão do dinheiro de bolsa, do dinheiro de bitcoins, por exemplo, ser um dinheiro virtual, ser um dinheiro que a pessoa não pode ir no banco e sacar ele todo de uma vez. Isso é uma discussão muito forte no livro, inclusive passando, falando assim, da situação de que, ah, existem muitos bilionários, e aí a outra parte da família fala, ah, ele é bilionário, mas ele não tem tudo isso embaixo do colchão, se ele tivesse que sacar todo o dinheiro dele hoje, o banco não teria nem nota pra entregar esse dinheiro pra ele, então ele não tem esse dinheiro. E é no momento que o presidente decide confiscar todo esse dinheiro, pegar todo esse dinheiro, é um dinheiro que às vezes é ilusório, né, porque depende de uma ação ir bem, de uma ação cair e aí numa hora tu é trilhardário, na outra tu é só bilionário, ou tu perdeu tudo que tu tinha realmente, porque a empresa onde tu investiu todo o teu dinheiro acabou quebrando. Então, essa é uma das principais discussões do livro, assim, e também é daquelas coisas que te faz pensar e que tu vai ficar matutando durante muito tempo sobre o quão aquilo dali é real o que ela tá falando, mas ao mesmo tempo, tu não vê o mundo sem aquilo dali hoje, tu não consegue imaginar como seria o mundo sem tu ter uma bolsa de valores e o quanto isso influencia na vida das pessoas. Outro ponto que acontece é que com essa decisão do presidente americano de tirar tudo de todo mundo, de deixar as pessoas só com o dinheiro em papel na vida delas, faz com que muitas empresas quebrem. E aí entra uma outra discussão dentro dessa questão das empresas quebrarem, que é assim, nos Estados Unidos, em 2029, dentro dessa distopia, ele é um país completamente tecnológico, completamente informatizado. E aí entra o exemplo do robô aspirador da família que não funciona há algum tempo porque a empresa que desenvolveu aquele robô e que fazia as peças para aquele robô quebrou. E isso tu vai ter em várias coisas da tecnologia, né? Bom, se a empresa que fez a minha televisão quebrar e aí não existir mais essa peça, eu não vou ter mais a televisão, eu não vou ter mais o meu robô aspirador, eu não vou ter mais o meu carro super tecnológico. Por exemplo, se a Tesla quebrar, quem é que vai desenvolver o aparelho que faz funcionar o motor elétrico da Tesla ou quem vai desenvolver o software que faz funcionar toda a tecnologia que tem por trás desse carro? É uma outra discussão que é muito forte, que é muito legal a gente pensar também dessa questão assim, a gente está no mão, a gente está evoluindo tanto, mas ao mesmo tempo a gente está ficando na mão, mas ao mesmo tempo a gente está ficando na mão de certas empresas que a gente não sabe o futuro delas, a gente não sabe nem como elas produzem o produto que elas fazem e que talvez a tecnologia estar só em um lugar, estar só em uma cabeça seja algo muito perigoso. E aí, aquilo que era a discussão só sobre o dinheiro já abriu várias outras discussões que a gente pode falar aqui e que... eu fiquei muito, 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 muito encantado com o livro, vocês não têm ideia, acho que vocês estão tendo ideia agora porque eu estou fazendo um vídeo gigante falando sobre ele e isso me fez ficar muito encantado com a Lionel Shriver porque eu já tinha lido Precisamos Falar Sobre Kevin que é a história de uma mãe que vai contar a vida dela sendo mãe de um serial killer, o filho dela cometeu um massacre e ela vai escrever cartas, é um livro completamente epistolar, todo escrito em cartas em primeira pessoa, escrito por essa mãe e ela conta essa história de uma maneira fabulosa. E aí agora ela lança um livro que é uma distopia que é completamente diferente de tudo que ela já tinha lançado que vai falar sobre o mundo que vai falar, vai apresentar o desenvolvimento do livro através de uma família algo muito original algo muito incrível algo que ela faz assim modificando completamente o estilo literário dela e isso fez assim ela se tornar talvez a minha escritora favorita até agora mesmo eu tendo lido só dois livros dela ela tem muitos livros lançados minha meta pra esse ano é ler mais alguns deles e isso é me deixou assim a capacidade dela trocar o estilo literário dela a capacidade dela trocar o estilo que ela apresenta o enredo ela tem muito conteúdo literário dentro da cabeça dela assim e isso é fascinante ela não é aquela escritora que escreve muito bem só romance ou escreve muito bem só ficção científica ou escreve muito bem só suspense não parece que ela escreve muito bem tudo todos os estilos literários viajando por todos eles e construindo os livros dela de maneiras completamente diferentes de um do outro você ouviu eu falando tanto sobre distopia sobre como ela constrói esse livro e tudo mais o livro é um 1984 moderno eu acho assim completamente diferente da proposta do 1984 mas a ideia dele assim a ideia principal de ver um mundo diferente o que aconteceria com o nosso mundo se as coisas mudassem agora é muito próxima dessa ideia eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida de Lionel Shriver e ela é uma grande fã de George Orwell ela tem um livro de 2013 que é chamado Big Brother uma clara alusão também a 1984 e dentro do livro ela menciona algumas vezes Orwell menciona algumas vezes 1984 então foi uma inspiração para ela sem dúvida nenhuma ela bebeu dessa fonte mas ela faz algo bem diferente não é uma cópia não é uma releitura não ela escreveu um 1984 moderno não sei se teria se tem a capacidade se tem a força para se perpetuar como se perpetuou 1984 então isso só o tempo nos dirá e para vocês verem o quão ela é sagaz o quão ela é inteligente ela não coloca as coisas ali simplesmente atiradas no livro conforme vai o desenvolvimento esse é um spoiler tá mas se você viu o vídeo até agora e não quer nenhum spoiler do livro para aqui o vídeo porque isso eu preciso falar eu preciso discutir porque é uma genialidade absurda dela o tempo passa os anos passam e a presidente os Estados Unidos tem uma presidente mulher a primeira presidente mulher adivinhem o nome da primeira presidente mulher americana sim Chelsea Clinton quem é Clinton quem foi né os Clinton e aí a Chelsea consegue se tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos e aí vai ter um outro desenrolado do livro também muito fabuloso porque os Estados Unidos agora tem uma presidente mulher é uma presidente de família famosa é uma presidente importante de certa forma e que conseguiu o que a mãe dela não conseguiu então é incrível 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 uma genialidade absurda 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 eu fiquei assim apaixonado pelo livro amei demais mas o que eu senti foi um pouco disso também assim ele dá muita coisa para ti nas primeiras páginas e tu espera que ele continue te dando mas parece que ele perde o fôlego isso acontece não consegue manter o fôlego no ápice não consegue te manter correndo no limite até o final dele e ele perde durante uma boa parte dele então ele tem esse ápice no começo é um livro que é muito bom mas que perde um pouco da força dele depois não em qualidade a qualidade continua mesmo mas a proposta do livro muda e isso faz com que a qualidade dele para o leitor diminua um pouco vamos falar um pouco também de qualidade para o leitor esse livro está muito mal ranqueado tanto no Scooby como no Goodreads ele não chega a 4 estrelas acho que no Scooby ele está 3.2 no Goodreads ele está 3.7 e a Lionel Shriver apesar dela ser fabulosa de eu achar ela incrível dela trazer discussões muito fortes para a literatura e para quem está lendo o livro dela ela é tão pesada que tem muita gente que não consegue ler Lionel Shriver a gente leu no Clube de Leitura Noturno o Precisamos Falar sobre Kevin teve gente que parou no meio porque o livro é muito pesado é muito duro traz reflexões tem diversos gatilhos esse livro apesar de não ter tantos gatilhos ele tem a situação de que ele vai falar muito sobre política vai falar muito sobre relações familiares e que isso pode não ser tão interessante para o leitor e pode não prender a atenção do leitor então ele tem um público muito específico e esse público é tão específico que se tu for pegar o livro e tu não fizer parte desse público tu não gostar de livros que te fazem pensar tu não gostar de livros como 1984 tu achar difícil desenvolver a leitura de certos estilos literais assim como a questão da distopia como até uma questão de ficção científica talvez esse livro não vai funcionar para ti e tu vai realmente odiar esse livro então tem um público bem não sei se é pequeno mas tem um público bem certo para ler os livros da Lionel se você conhece o trabalho dela e não gostou provavelmente não vai gostar também de Família Mandible se você conhece o trabalho dela e gostou provavelmente vai gostar de Família Mandible e se você já leu 1984 e gosta de George Orwell com certeza vai gostar desse 1984 moderno que a Lionel fez mas apesar de tudo isso é inegável o fato de que é uma escritura absurda com qualidades que são assim muito difíceis de encontrar dentro de um escritor então fica aqui a mensagem imensa para vocês conheçam Lionel Shriver conheçam Família Mandible vão conhecer um pouco mais dessa família que tem de tudo tem desde o racista até a pessoa que passa fome desde o cara mais rico do mundo escroto até a família a pessoa que tenta fazer a família se unir e ir adiante e vencer as barreiras que vão sendo criadas por causa de política por causa de dinheiro por causa de tecnologia esse livro envolve tanta coisa eu estou apaixonado realmente é muito bom e a capa dele diz muito sobre o livro também porque é uma nota de 100 dólares dentro de um quadro como se ela fosse algo muito raro de se encontrar como se ela fosse uma obra de arte e é isso que ela acaba se tornando então é isso falei aqui sobre muitos assuntos com vocês que tem no livro e ficou faltando mais o dobro de assuntos para abordar o livro traz muita, muita coisa mas se eu fosse falar de tudo esse vídeo que já está gigantesco ia ficar ainda maior então se vocês querem saber mais do livro comprem, leiam são 440 páginas onde 200 delas são de tirar o fôlego outras 244 são um pouco mais calmas mas boas iguais as primeiras tá bom? então é isso por hoje é só semana que vem a gente se encontra e boas leituras e vamos lá